Vem o mar da floresta e o meu canto é de amor Sou um índio mensageiro, mensageiro do amor Vem o mar da floresta e o meu canto é de amor Sou um índio mensageiro, mensageiro do amor Sou um índio mensageiro, mensageiro do amor Peço, amém, rainha, toda hora, todo dia Para trazer a cura e nos dar muita alegria Peço, amém, rainha, toda hora, todo dia Para trazer a cura e nos dar muita alegria Yeah Yeah Hey 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 E aí 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 E aí